Let's Play Gamers! Bem-vindos, eu sou o Leandro Alcoran, aqui no vídeo de hoje de The Witcher 3 Wild Hunt, nós vamos dar continuação ao tesouro do Conde Helmin, coisa que nós estamos fazendo já algumas semanas, eu acho, tô brincando, nós estamos aí há mais ou menos uma semana e meia fazendo essa missão do tesouro, né, do Conde, então, no vídeo anterior nós passamos aquela sessão de tortura, onde a atriz começou a eletroctar os países baixos do cara, né, então, aquela dorzinha, né, foi aquele vídeo da dor, quem tem sabe do que eu tô falando, então, foi complicado ver aquela cena, não foi muito agradável, não, então nós vamos dar cuidado, o cara falou que a gente tinha que recuperar o Dandélio lá na, do outro lado, mas se não me engano é nesta área aqui onde o Dandélio está preso, ó, eu fiz uma outra coisa ali, aí eu voltei aqui, ela tá aqui, ó, ela tá nesse lado da ilha, deixa eu ver o nome aqui se é certinho, não, não diz, mas se não me engano tá aqui, ó, é este outro lado aqui, que tem uma ponte aqui em cima, só passa quem tem autorização, tá, e, eu acho, né, também não sei o que eu tô falando, e nós temos que falar com a Priscila, pra ver se ela sabe alguma coisa sobre, se eu me engano, era o doppelganger, né, o... Vomitar ou não vomitar? Eis a questão. Com licença, moça, obrigado. Vamos ter que subir a escada aí, vamos, vamos correndo, vamos agilizar esse aqui? Você me parece familiar. Não, você não me conhece, você nunca me viu, esquece. Meu marido trabalha de supervisor. E aí, Pri, beleza? Geralt! Dandelion, sei onde ele está. Onde? Masmorras na ilha do templo. Isso não é uma boa brincadeira. Não é brincadeira, infelizmente. Mas não se preocupe, vamos pegar ele. Tris tem uma ideia, só precisamos achar Dudu. Então você precisa encontrar Dudu para encontrar Dandelion, com o objetivo final de encontrar Ciri. Parece uma busca longa, mas eu te desejo sorte. Não tenho escolha, tenho que me encontrar com o filho da puta Júnior. Ele deve saber de alguma coisa. Só isso? Cuide-se. Ah. Ah, podia ter terminado a missão no vídeo passado. Olha que coisa. Tá, agora vamos para a próxima, né? Pegue o Júnior, vamos aqui. Vamos falar com o Dijkstra. Sobre a ligação. Ah, que simples, podia ter terminado lá. Olha só, eu aqui achando que ia ser um vídeo longo, que ia ter que fazer um monte de coisa. E era só nos encontrarmos com a oficina aqui e falar para ela. Oh, só isso. É, um bruxo de nove graus, só eu mesmo. Aqui por baixo. Vamos nos encontrar ali com o Dijkstra já. Para terminar a missão. Aqui, aqui é só conversar também, é rápido. Nossa. Labirintite agora zoou até. Ah não, 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 caminho errado, caminho errado. Volta, 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 volta. Labirinto, labirinto. Quem tiver labirintite agora, está chorando sangue. Então. Willie, o filho da puta Júnior, ele está trabalhando com o Radovide. Hã? Se essa informação for confiável, o filho da puta está fodido. Objetivo de uma conta segura? Do que você está falando? Espera aí. Vamos falar aqui. Uma fonte parece confiável. Hum. Isso certamente explicaria porque ele teve coragem de se separar dos quatro. Preciso de alguém que possa me levar até o Júnior. Você ainda deve ter contatos dentre os redanianos. Não tem, mas você tem. Explique. Temeriano. Ex-comandante dos listras azuis. Lembra alguém? Vernon Roche. Ele está escondido com seus homens em um acampamento perto de Oxenfort. Faça uma visita. Você vai pelo menos animá-lo. Ok, vamos lá. Falar com o Vernão. Interessante. Tinha fazendo uma missão, também fazendo outra. Nossa, o barulho da porta parece que é aqui fora mesmo. Vamos ver onde tem um marcador aqui, porque eu não quero andando isso tudo, não. Nós temos que ir lá. Nós temos o marcador bem aqui, ó. Na ponte. Uma hora depois. É verdade que matou o rei? Tu e o nosso comandante? Bem gamers. Voltei, eu usei o tele aqui, foi rapidão. Então, é, rapidão foi pra chegar, né? Mas... Já dei um passo aqui, direto na história. Estou procurando o Roche. Não tem ninguém aqui com esse nome. Não tem ninguém aqui com esse nome. O que você faz aqui, saia do meu caminho. Não, não vamos ser mal educados, não. Entendo. E atrás de você é um acampamento de apanhadores de frutas. Nós somos, é... Ornitófilos. Deixa eu adivinhar. Essa espada é caso encontre um Kalau. Não. Kalaus não são endêmicos nessa área. Não migram pra cá também. Hum, micheronvo. É o Geralt, um velho amigo meu. Entre, Geralt. Entre, Geralt. Dublagem brasileira maravilhosa. Geralt de Rivier. São e salvo. Vernon Roche. A última esperança de Temeria. Ria o quanto quiser. Temeria se erguerá novamente. Roche, eu não posso abandonar eles, eu... Uma elfa. Você pode e deve. Porque essas são suas ordens. Eles vão morrer. Por favor. Discussão encerrada. Dispensada. Nossa fia, amarra isso. Não, não, amarra não. Deixa assim, vai. Tô brincando. Amarra isso. Ou não. Talvez não. Mas acho melhor amarrar. Se é deixar solto também tem problema. Não, o que que você... Vamos, vamos, vamos conhecer um pouco da história dele. Assim, algumas histórias, gamers. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas... Durante o enredo, várias escolhas que nós fazemos... Por exemplo, essas marcações em branco, elas podem ter um pouco a ver com o Witcher 2 e o Witcher 1. Vou colocar 1, né? Mas é só o Witcher. Porque são escolhas que, por exemplo, se eu estivesse jogando num Xbox ou se eu estivesse jogando diretamente no PC, e eu tivesse jogado o Witcher 1 e o 2, eu poderia simplesmente download nesses saves e continuar essa história. Então, algumas dessas escolhas, elas não existiriam. Existiriam simplesmente pelo fato de eu já ter feito esta ação, de eu já ter acontecido isso com o Geralt em algum momento durante os outros jogos. Como a plataforma do Playstation 4, ele não tem os outros Witchers, então é necessário, às vezes, pra você entender a história, pra você completar a história, eles trazerem uma opção extra pra que você entenda um pouco do que aconteceu anteriormente, o que houve com o Geralt nas outras histórias. Mas, como o caso, eu não joguei nem o 1, nem o 2 e nem os livros, eu não faço ideia do que está acontecendo. Então, essas opções fazem com que eu tenha um pouco de conhecimento sobre o que aconteceu com o Geralt até chegar a este momento. Então, é por isso que eu escolho essas partes, tá? Já pra vocês entenderem, pra ter um pouquinho de contexto. O que faz aqui? Está caçando escoiátel? É brincadeira, certo? Quem se importa com escoiátel hoje em dia? A Temeria? Isso é o que importa. Como vocês vieram parar aqui? Vim com um exército, claro. Com o resto dele. Quando Nilfgaard cruzou o Yaruga, larguei tudo. Deixei coisas pra trás e cavalguei para o fronte para lutar contra o invasor. Me juntei ao 2º Exército de Temeria, sob John Natalis. Deveríamos impedir o avanço dos Cavaleiros Negros na linha do Oblatana, Monte Cargo. E assim fizemos. Por três dias. E então eles nos estilhaçaram. Logo depois, ouvi que Radovide estava juntando forças perto de Novigrad. Que ele prometeu lutar por um norte livre. Abri caminho com o resto do exército de Natalis, mas... Mas? Mas Radovide se mostrou igual ao Emir. Então decidi montar minha própria luta. Muito bem. Estou procurando por aí. Estou procurando pelo filho da puta Júnior. Ouvi falar dele, embora eu não saiba porque você acharia que ele estaria no meu acampamento. Ouvi alguns pássaros cantando. Vocês têm alguns amigos em comum. Ambos parecem contar Radovide como aliado. Esses pássaros, eles falam demais. Vou ter que dar um jeito neles. Você vai ter que apontá-los. Aham. Enquanto isso, Vernon, disposto a ajudar ou preciso continuar procurando? Hum. Como sempre, você tem mais sorte do que merece. Estou indo encontrar o meu contato redaniano. Vamos nos encontrar perto de Oxenfort, em um clube de xadrez. Obrigado. Sabia que podia contar com você. Você me dá trabalho. Você tem os cavalheiros negros? Você diz que não quer que o meu acampamento é você. Espadas pra trás, ele está a cara. Onde a cabeça dos cavalheiros negros voará. Espadas pra baixo, ataque do ar. Justa que o nosso pano te vai correr e chorar. É melhor se cuidar do outro lado do rio. Um movimento em falso e você está completamente fodido. Esse canto de guerra aí está meio fraco, hein? Muito bom. Vamos lá, vamos ver aqui. Tá, tempo. O que você quer? Hã? O que você quer? Vem baixinho. O que foi? Zé Mané. Vamos matar você porque você é um redaniano. Onde que nós temos que encontrar ele? É, nós não pegamos praga. Realmente, nós somos... Então, eu tenho que vir aqui. O Tele mais próximo está. Nossa, não tem nem o Tele. É, vamos... Vamos a cavalo. Carpeado, cadê você? Uma hora depois... O homem que vamos encontrar já deve estar esperando. Não, não. Nossa, que jogo... Olha. Se ali fosse chão, eu poderia ter morrido. Com a queda. Opa, cheguei. Beleza, Venom? O contato aguarda no clube de xadrez. Vamos acabar com isto. Vamos. Bora. Tô na tacola, meu querido. Corre, 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 corre. Algo está errado. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. É um rei. E pela camiseta, pela roupa, é um rei daniano. Eles dizem que é o jogo dos reis que xadrez ensina a pensar estrategicamente. Que monte de baboseiras. Os dois lados têm peças iguais. As regras são sempre as mesmas. Como poderia isto espelhar a vida real? Bruxo. Sabe o porquê de eu jogar xadrez? Praticar, mata tempo. Pela companhia, não faço ideia. Praticar, né? Lógico. Para aperfeiçoar a sua mente. Não. Joga o xadrez para revelar o segredo do jogo. O sangue corre dentro destas peças. Só precisa escutar e... Então ouvirá. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Um coração bombeando vida. Elimina um peão e ouço sua carne sendo rasgada. Ganho uma peça e ouço seus perros a plenos pulmões. Quero quebrar as peças de xadrez. E arrancar a verdade delas. Está entendendo o que eu digo? Sim, senhor. Acredito que sim. Não sabes merda nenhuma? Estás apenas tentando me agradar. Não estava sendo literal. A primeira verdade oculta É que o monarca está sempre cercado de idiotas. Entendes? Acho que agora sim. Claro. Não importa. Vamos conversar. Por que trouxeste o bruxo até aqui? Acho que é melhor ele explicar. Esperava um espião redaniano. Não tinha ideia que me encontraria com um rei. Quando tiver a oportunidade de omitir os intermediários, eu sugiro que aproveite. Estou procurando por Willis Cipriano, filho da puta Júnior. Sei que Redania o apoia. Por que o procura? É pessoal. Muito bem. Não vou me intrometer. Coloquei Júnior em uma mansão em Oxford. Poucos sabem disso. Eles não deixarão que entre sem ser anunciado. Por isso, deve dizer a eles que veio falar das putas novas. Júnior constantemente pede novas mulheres. Ouvi dizer que ele não as trata bem. Eu aprecio o seu gesto, Vossa Majestade. Um rei deve ser severo com seus inimigos e generoso com os amigos. Além do mais, espero que me devolvas o favor. Estava fácil demais. Perdeu o seu propósito. Os quatro não existem mais. Entrarei em contato contigo para este favor quando for o caso. Agora vá. E tu, Roche. Temos que conversar em outra hora. Radovid está afundando cada vez mais na loucura, ao meu ver. Sei onde encontrar o Júnior. O resto não me importa. Geralt. Pensando bem, eu também queria pedir um favor. Tenho um problema terrível com o Vess. Preciso de alguém para botar juízo nela. Venha me ver no acampamento. Vou te contar mais. Vou pensar nisso. Até mais, Roche. Hum, favor, para a Radovid. Olho por olho. Não. Você recebeu essa experiência. Missão atualizada, pegue o Júnior. Ben Gamers. Está aí. Não vou me alongar muito, não. Eu achei que nós iríamos apenas entregar uma missão. Eu vou... Eu estou com um pouco de missão aqui secundária. Que são de níveis... Está aqui o fio da meada. Tem que fazer isso daqui. A pérola negra. Encontre midas, pérola da ponte. Os homens e tal. Não. Esse aqui é para ir para escargas. Que eu não vou fazer agora. Cadê aqui? Punhos da fúria. Esse aqui eu também tenho que fazer. Olho por olho. Uma questão de vida ou morte. Eu tenho essas para fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma atualizada nessas missões. Porque, de repente, alguma delas podem... Podem ter a ver com o jogo. Então, eu não estou com medo de... De só seguir o contexto da história. E, de repente, no meio do caminho... Eu perder alguma missão. Porque eu não fiz ela. E ela tinha a ver com o contexto. Então, eu vou atualizar. Aproveitando que... Que isso, o cavalo... A pata do cavalo estava com defeito. Então, eu vou dar uma atualizada nessas missões. Certo? Antes de nós continuarmos a missão. Pegue o Júnior. Primeiro, eu vou no olho por olho ali. Vamos ver o que está acontecendo. Vou fazer essa missão. Novamente, como eu disse... No vídeo anterior. Ou melhor. Foi? Foi no vídeo anterior que eu disse. Eu precisava fazer as missões. Se ela tiver alguma coisa a ver com a história. Eu vou trazer essa missão para vocês. Certo? Do contrário. Ela vai ficar guardada aqui. Se até o final do jogo. Essa história tiver algum contexto. Se ela tiver alguma informação importante. Para o enredo da história. Eu lanço ela no mesmo dia. Em que o vídeo que ela fizer a ligação. Estivesse sendo lançado. Certo, gamers? Muito obrigado. Para quem curtiu o vídeo até aqui. Eu espero que você se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Passa ali para frente. Já que o número de assinantes está aumentando. Gradativamente. Eu estou ficando muito feliz com isso. Muito obrigado. Certo? Deixa aquele like gostoso aqui embaixo. Está aquela clicadinha. Naquele botãozinho ali. Com o joinha para cima ali. Isso ajuda o canal a crescer. Certo? E agradeço. Agradeço mesmo. Então, nos vemos no próximo vídeo de amanhã. E... Talvez com novidade. Talvez não. Ainda não sei como é que está. Certo, gamers? Muito obrigado e... Game Over.